Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é a resenha completa dessa fraldinha Evercare da Drogaria São Paulo. Essa fraldinha é um recebido de coração da minha amiga Maria Oliveira. Ela participa do grupo de mães, ela também é inscrita aqui no canal, ela veio através, chegou no grupo de mães através do canal. E ela é uma querida minha, a gente conversa bastante pelo WhatsApp e ela já usa essa fralda com o bebê dela, ela gosta bastante. Viu que eu não tinha usado na Isabela e mandou de presente pra Zaza, pra eu experimentar e fazer uma resenha dela, né? Que era das últimas, das confecções Capricho, que eu ainda não tinha usado, tá? Então, enfatizando mais uma vez, era das confecções Capricho. Aqui a gente vê que tem os tubos mágicos, tá? E a fraldinha é essa aqui, do dinossauro. Coisa mais lindinha, mais fofinha do mundo. E eu vou virar a câmera agora e vou mostrar os detalhes do pacote e da fraldinha. Aqui está o pacote, vamos apresentar. Aqui fala tubos mágicos, tá? Evercare, fralda descartáveis, baby, tá? Evercare, baby, né? Fralda descartáveis. Então, são 12 horas de proteção. Gel super absorventes, fitas elásticas, toque macio. Aí, no tamanho G, vem no pacote a imagem desse dinossauro, tiranossauro Rex, com o bebezinho de fraldinha, que eu acho a coisa mais fofinha. Tamanho G é o tamanho padrão das confecções Capricho, que vai de 10 a 13 quilos, né? Eu acho assim, essas fraldinhas das confecções Capricho ficam um pouquinho grande na Isabela. Tá nada demais, mas é um tamanho bem confortável. Aqui fala as mesmas coisas que fala na frente, né? Que é a lateral. Vamos aqui atrás, ó. Então, ele vai mostrar aqui com detalhes tudo o que ele especifica na frente. Tá? Não vou ficar lendo, porque já dá pra ver aí. Aqui ele fala proteção contra vazamento, com indicador de umidade, toque macio, sistema abre e fecha, né? Aqui as abas frontais, né? Com a aba lateral. Os tubos mágicos, que dá uma rápida absorção. Então, é dermatologicamente testado e produzido por confecções Capricho. Tchan, tchan, tchan. Então, ela tem três anos de validade, ó. Foi fabricada de 2021 até 2024. Tá? Então, quem tá querendo fazer estoque, tá? São três anos de validade, tá? Pra poder usar. Aqui está a fraldinha, linda, linda. Eu vou mostrar aqui de perto os detalhes dela. Olha isso aqui. Olha o dinossaurinho. Olha isso aqui. O dinossauro que voa. O do pacote G, né? Olha esse pescoçudo. Olha esse aqui. Eu não sei o nome dos bichos, não, gente. Eu lembro do... Em busca do Vale Encantado. Então, são esses animaizinhos aqui, lindos, fofos. Tudo de fraldinha, que eu achei maravilhoso. O toque dela realmente é bem macio, tá? Aqui na frente, o snap tape dela é branco. É uma das coisas que eu não gosto muito, né? Mas, em todas as confecções Capricho, o snap tape dela é branco. Aqui as abas frontais, tá? Ó, os tubos mágicos aqui, que a gente vê nitidamente, ó, feito com a costurinha eletrônica, tá? Atrás, ela não tem elástico aqui na cintura, mas tem um elástico aqui na aba lateral, tá? Não é, nossa, que elástico, mas ajuda bastante. É bom, é satisfatório. Aqui, ó, porque ela tem a forma grande, tá? Então, é satisfatório. Aqui é colinha e aqui é velcro. Eu gosto assim, tá? Não acho ruim, não. Eu gosto. Vamos ver o gel aqui interno. Olha o tamanho da faixa de gel. Tá? Os tubos mágicos aí, bem presentes. E aqui, gente, ó, a barreira lateral. Um pouquinho maior que dois dedos, pouca coisa. E tem aqui, ó, dois elásticos, uma costura eletrônica, tá? É bem acabado, viu? Bem acabadinho. Não tem sobra, não, da... Desse elástico da lateral, viu? Muito bem acabado. Gostei. Aqui o elásticozinho, né? A barreira de fora, que vocês chamam de barreira de fora, mas é o elástico, né? Externo. São três também, tá? Eu vou pegar aqui a outra fraldinha pra gente comparar com ela. Trouxe aqui pra comparar com ela a fraldinha da Nids Baby Ultra Safe, que também é de tubos mágicos. Também é das confecções Capricho, pra quem não conhece, a nova, tá? E das duas foi as que eu achei mais macias. Então, a da Nids é essa aqui, tá? Ambas são macias, assim, acho que igualmente macias, tá? Não tem como dizer qual é a mais macia. Então, uma vantagem que a gente tem, que eu tava conversando com a minha amiga Jéssica, a mamãe enfermeira, é que ela comentou assim, que essa fraldinha aqui da Evercare, que é da drogaria São Paulo, só vai ter, né, aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, né, que também é da drogaria Pacheco. Então, só vai ter mais aqui no sudeste, né, essas farmácias. E a Nids, essa fralda aqui, ela é a fralda do, da droga, da drogazil, da farmácia drogazil. E a farmácia drogazil tem vários estados do Brasil, inclusive no nordeste, tá bom? Então, ó, quem tá lá no nordeste, né, não sei se no norte vai ter, mas na região nordeste, essa fraldinha da Nids, da drogazil, pode pegar com segurança. E quem tá em São Paulo, Rio de Janeiro, pega essa da Evercare, que é a mesma coisa, tá, gente? É exatamente a mesma coisinha, tá bom? Então, eu vou pôr um vídeo aí da Isabela usando a fralda. O desempenho dela noturno foi ok, tá bom? Não tenho queixas nenhuma, de todas as confecções capricho, né, nenhuma eu tenho queixa. E depois vamos começar os testes, pra gente ver o verdadeiro desempenho, tá bom? Fralda da noite, da Isabela. Tá bem cheia, ó, tem bastante xixi, ficou bastante tempo depois que acordou. E veio até aqui atrás. Tá muito frio, não vou pegar muito nela, não. Aqui, pra virar o outro lado. Ó, o xixi veio até aqui. Tá, espalhou bem. Ó. Tá com cheirinho de xixi, meio forte. E aqui. Tá bom? E os canais não quebraram, ó, os tubos mágicos. Aqui soltou um pouco da manta, mas os tubos continuam aqui. Ó. Iniciando os testes, vamos abrir a fraldinha aqui. Testezinho simples, tá? De absorção, de transferência de umidade e de respiração. Vamos ver se a fraldinha é respirável. Tá bom? Ela não promete no pacote, né? Não me lembro. Eu li, mas não lembro. Então, vamos por aqui. Onde, geralmente, o bebê faz mais xixi. Tá? Fica mais ou menos espalhado assim. Né? Aqui tem 250 ml, tá? O bebê não faz todo esse xixi de uma vez só. E... Nem... É... E não nessa quantidade, né? Ele vai fazendo aos poucos. Mas... Tá valendo, tá? Tá muita fumaça assim, gente. Porque tá muito frio. Então, sai fumaça até da minha boca. Quando eu falo. Então, não leve em conta. Não é questão da temperatura da água, tá? É questão da temperatura do ar mesmo. Mas... Oh, meu Deus. O copo tava molhado. Peraí, galera. Peraí. Pronto. Enxuguei a fraldinha. Agora, vou pôr o copo aqui. E vamos ver se ela é respirável. Tá? Ai, gente. Desculpa. Esqueci de colocar... De gravar... De começar a gravar. E pensei que tava gravando. Mas, olha que o copo tá... Transpirando. Muito legal. Muito top, né? Olha lá. A fraldinha... Da Evercare... É respirável. Uhul! Então... Nitidamente, né? Podemos ver... Tá? Que ela é respirável. Tá bom? Vou pôr aqui de novo, ó. Pra ver se ela... Soa no copinho mais uma vez. Pra vocês verem que não é... Não é... Acho que tá escapando um pouquinho de ar. Não é fake. O João tá lá no videogame. O João tá lá no videogame. Respirável, né? Respirável. Tá vendo, ó? Ó. Tá embaçando os outros lados, ó. Tá bom? Ó lá. Top! Show de bola. Então, passados aqui um minuto... Quase dois. Vamos... Fazer o teste de... Teste do guardanapo... De transferência de umidade. Tá aqui o papelzinho seco. E vamos... Ver aqui se ela passa umidade. Né? Ó. Dois minutinhos que o bebê fez xixi, né? Teoricamente. Olha aqui, gente. Papel sequinho. Tá vendo? Muito show de bola essa fralda, né? Ó. Se... Se... Quinho. Essa fralda é maravilhosa, viu? Ela é daquelas fraldas lá dos bebês que faz mais xixi e ela vai aguentar. Tá? Então, ó. Papel seco, tá? Levemente úmido, né? Também a gente tem que levar em conta o vapor da água. E... Que só absorveu também por dois minutos, tá? Aqui em casa, gente. Aprovadinha, tá? Amo essa fraldinha, ó. Ela não incha muito. É isso que eu gosto dela. Ela também não fica inchada, não pesa, sabe? Assim, parece que o bebê não tem xixi, gente. Eu... Nossa, eu fico admirada com essa fralda. Vou virar a câmera pra mim e a gente vai conversar mais um pouquinho. Então, olha aqui o que eu achei aqui, ó. O que eu achei assim, né? Ela não fala que ela é respirável, tá? Ela só fala que é... Tem indicador de umidade e os tubos mágicos, né? Tá? Mas ela não fala que é respirável. Então, é bom. Por isso que é bom a gente fazer esses testes. Porque, às vezes, tem umas... Tem fraldinhas que tem essas belezinhas escondidas, tá? Que eles não informam. Daí, ele fala do... Eu esqueci de mostrar. Peraí, que a gente vai lá que abrir. Então, ela fala aqui do... Indicador de umidade, né? Tá vendo esses três pontinhos aqui, ó? Acho que dá pra ver, né? Três aqui, ó. Aqui é bem discretinho. Tá? Então, isso aqui é o indicador de umidade. Quando a fralda tá molhadinha, né? Tem urina, xixi e tal. Ele some, tá? Some completamente. A gente não acha mais. Então, isso aqui que são os tais indicadores de umidade. E aí, a mega surpresinha, né? Que ela é respirável. Então, ela é uma fralda indicada para os dias quentes. Aqueles dias bem quentes. Você pode usar ela. Que o seu bebê vai ficar mais confortável, ó. Os tubos mágicos, né? Estão aqui. Não foi. Vermelho, filha. Isabela está aprendendo as cores. Ó, tá vendo aqui, ó? Os tubos. É rosa. Então, ó. Tá aqui os tubos. E, gente, ó. Muito aprovada essa fralda aqui. Amarelo. Muito aprovada essa fralda aqui. Eu amo, sabe? Olha, esse mês passado, vocês viram, né? Eu usei três tipos de Evercare. E tô emendando... De Evercare, não. Três tipos de confecções capricho. E tô emendando agora com a do pica-pau. Gente, eu não tenho pressa de acabar. Deixa eu ver, filha. Cadê? Vocês sabem que quando tem uma fralda que a gente não gosta de usar, a fralda parece que multiplica, né? E não acaba nunca. Verde. Isso. E eu tô super feliz que tá aqui, né? E ela é muito fininha. Muito fininha. Uma das coisas que eu amo. Ela é muito confortável. Pras menininhas que usam legging, né? Usam uns shortinhos mais apertados. Ela fica super discreta no bumbum do bebê, tá? Tem umas fraldas que ficam bem mais altas. Isso aqui porque tá na capacidade máxima, né? Então, elas ficam muito inchadas. E essa fralda, ela não fica. Nem parece, às vezes, sim, que o bebê tá de xixi. Viu? Maravilhosa. Então, ó. Super aprovada. Com certeza eu vou comprar de novo. Aproveita que tá em promoção na Drogaria São Paulo. Tava 14 reais, se eu não me engano. Levando dois pacotinhos, tá? Dela. Com, né? Não sei se tem frete grátis, mas comprando na loja física. Tá? Tava. Então, corre lá, aproveita, garante seus dois pacotinhos, né? Que tá super barato, tá? Compensa pegar em promoção. Ela tem os dias de ser cara também, mas ela é uma fralda que super compensa se você souber fazer o estoque no dia certo, tá bom? Então, é isso. Ô, Maria, eu amei a fralda, né? Certeza. Confecções Capricho é aquela fralda que você compra sem medo, tá? Essa aqui da Evercare também. E muito obrigada, Maria, pelo presente. Tá? Eu só confirmei, né? Aquilo tudo que vocês sempre falam no grupo, você sempre falou no grupo, que a fralda é maravilhosa, que aguenta xixi e tudo. Eu fiquei muito feliz pelo presente, tá bom? Se você gostou do vídeo, gente, então dá um like, tá? Se inscreve no canal. E até a próxima. Um grande beijo. Tchau, tchau.